Mas, por causa da fé, por causa da certeza de que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu cumprir. Então, essa é a nossa fé. Meu Pai, eu venho a Ti em favor do meu ouvinte, das pessoas que têm vindo na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, dos nossos auxiliares do rádio, dos nossos pastores, obreiras, obreiros, de todos os que, direta ou indiretamente, fazem parte dessa enorme família. Meu Senhor Jesus, meu Rei, meu Deus e meu Salvador, Senhor, nós entramos em Tu presença neste momento com a seguridade de que Tos ouídos estén atentos a nossas palavras. Aunque tenhamos consciência de que não merecemos nada, estamos por a fé, por a certeza de que o Senhor vai cumprir o que prometeu que cumpriria. Por tanto, essa é a nossa fé. Meu Pai, eu venho a Ti em favor, de meus ouvintes, de as pessoas que vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, de nossos auxiliares da rádio, de nossos pastores, obreiras e obreiros, de todos os que, direta ou indiretamente, fazem parte dessa enorme família. E peço, meu Senhor, que nesses dias que têm sido tão difíceis, dias de muitas lutas, muitas tribulações, o Senhor venha tocar em cada um, para fortalecer, para levantar, para restaurar, para avivar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, como a Tua Palavra diz e nós temos crido, não estamos atentando para as coisas que se veem. Nós não estamos prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. O nosso objetivo está no invisível. E por causa disso, nós te pedimos, fortaleça a fé do Teu povo, fortaleça a confiança dessa gente, meu Pai, para que venha manter essa comunicação contigo através da fé. E te pedimos, meu Senhor, que nesses dias que são tão difíceis, dias de muitas lutas, muitas tribulações, o Senhor toque a cada uma de elas, para fortalecerla, para levantarla, para restaurarla, para avivarla, enfim, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, como diz a Tua Palavra, na que temos crido, nós não nos fixamos nas coisas que se veem. Não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Nosso objetivo está no invisível. E por isso te pedimos, que fortaleças a fé do Teu povo, fortaleça a confiança desta gente, meu Pai, para que mantenha a comunicação contigo através da fé. Eu peço, Espírito Santo, toca, livra e liberta aqueles que estão enfermos, doentes, necessitados, aqueles que creem nas Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todo o Teu povo, e te agradeço, e todos os que creem, digam amém, e graças a Deus. Eu te pedo, Espírito Santo, toca, livra e liberta, para os que estão enfermos, doloridos, necessitados, para os que creem nas Tuas promessas. em nome do Senhor Jesus, eu te pedo, por todo o Teu povo, e te agradeço, e que todos os que creem, digam amém, e graças a Deus. Se tiverem duas ou três pessoas, reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Eu não sinto nada, não sinto presença de Deus, não sinto Espírito Santo, não sinto nada, mas eu tenho certeza, que o meu Senhor está aqui. Por que que eu tenho certeza? Por que eu sinto essa certeza? Eu sinto coisa nenhuma. Eu tenho certeza, eu não sinto, eu tenho certeza. Por que? Porque está escrito, Ele falou, é promessa dEle, Ele falou, eu estarei no meio de duas ou três pessoas, reunidas em meu nome. Essa reunião é feita em nome de quem? De Edir Macedo? Não. Essa reunião é em nome de quem? De Jesus. Então Jesus está aqui, porque Ele prometeu, é a palavra dEle. Ele não pode voltar atrás, Ele não pode mentir, Ele não pode revogar Sua palavra, Sua voz. Jesus disse assim, a donde estuveram duas ou três pessoas, reunidas em meu nome, eu estaré no meio de elas. Eu não sinto nada, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto ao Espírito Santo, eu não sinto nada, mas estou seguro de que meu Senhor está aqui. E por que eu tenho certeza? Por que? Eu sinto essa certeza, eu não sinto nada, eu estou seguro, eu não sinto, eu tenho certeza, por que? Porque está escrito, Ele falou, é uma promessa de Ele, Ele disse, Eu estaré no meio de duas ou três pessoas, reunidas em meu nome. Esta reunião, é feita em nome de quem? De Macedo? Não. Esta reunião, é em nome de quem? De Jesus, então. Jesus está aqui, porque o prometeu, é sua palavra, ele não pode voltar atrás, ele não pode mentir, ele não pode revocar sua palavra, sua voz. A sua palavra não pode ser, não pode voltar vazia, ela tem que fazer acontecer, e é isso que eu creio, eu creio no que está escrito. Você crê? Você crê, minha amiga? Você crê que a sua vida pode mudar aqui agora? Você quer? Presta atenção, uma coisa é você querer, e outra coisa é você crer. Crer, significa, você se lançar de corpo, alma e espírito. Crer, é diferente do acreditar. Uma coisa é acreditar, outra coisa é crer. Completamente diferente. Acreditar, é por exemplo, você namora uma pessoa, você gosta de uma pessoa, e você vive com ela. Isso é acreditar, você acredita na pessoa, mas quando você crê em uma pessoa, você dá sua vida para ela. Você se entrega de corpo, alma e espírito. Su palavra não pode voltar vazia, ela tem que obrar, e nisso eu creio, eu creio no que está escrito. Você crê, você crê, minha amiga, você crê que sua vida pode mudar aqui, e agora você quer, preste atenção. Uma coisa é que você quiera, e outra coisa é que você creia. Creer, significa que você se lança de corpo, alma e espírito. Creer, é diferente de acreditar. Uma coisa é acreditar, outra coisa é creer, é completamente diferente. Acreditar, é por exemplo, quando a você se namora de uma pessoa, quando a você gosta de uma pessoa, e vive com ela, isso é acreditar. Você acredita em uma pessoa, mas quando você acredita em uma pessoa, você lhe dá a vida, você se entrega de corpo, alma e espírito. Você renuncia a sua vida, você sacrifica a sua liberdade, para assumir aquela outra criatura, que é o casamento. Isso é crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas crer, quer dizer isso, se entregar de corpo, alma e espírito, que custa caro. Porque você tem que deixar a sua vida de pecado, você tem que deixar a sua vida de erro. Jesus aceita qualquer um. Mas para se casar com ele, você tem que se entregar de corpo, alma e espírito. 100%. 100%. Você tem que deixar a sua vida errada, para poder crer nele, para poder casar com ele, se aliar com ele. Você entendeu? Sim ou não? Isso se chama fé inteligente, que não tem nada com emoção. Nada com emoção. E não é a igreja que muda a vida das pessoas. Não é a religião que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a palavra ouvida e crida, a palavra de Deus. Você renuncia a sua vida. Você sacrifica a sua liberdade para assumir aquella outra criatura. Em casamento, isso é creer. Cree no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Creer significa isso. Entregarse de corpo, alma e espírito e custa caro, porque você tem que deixar sua vida de pecado. Você tem que deixar sua vida de errores. Jesus aceita a cualquiera, mas para casarse com ele, tem que entregarse de corpo, alma e espírito 100%. 100%. Você tem que deixar sua vida equivocada para poder creer em ele, para poder casarse com ele, aliarse a ele. Você entendiu? Sim ou não? E a isso se lhe chama fé inteligente, que não tem nada que ver com a emoção, nada de emoção. E não é a igreja a que muda a vida das pessoas. Não é a religião a que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a palavra ouida e creída, a palavra de Deus. Por isso eu disse e digo, se você ouvir a voz de Deus, nunca mais a sua vida será a mesma. Se você está ouvindo a voz de Deus aí agora, sua vida muda agora. Se você crer nessa palavra, sua vida muda agora. Ela não muda amanhã não, muda agora. E nem precisa de oração, ela já mudou. Só porque você creu. Isso é a fé. Que não tem nada a ver com méritos. se você merece, se você não merece, não interessa. Se você é pobre, se você é rico, não interessa. O que interessa é o seguinte, você apresentou fé, então, Deus apresenta o milagre. É assim. Amém? Você manifestou a fé, Deus manifesta o milagre. Para que eu tenha uma vida abençoada, eu tenho que deixar a minha vida errada de lado e me agarrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. Por isso, disse e digo que se você escuta a voz de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Se você estava escutando a voz de Deus ali e agora, sua vida cambia agora. Se você crê em esta palavra, sua vida cambia agora. Ela não muda amanhã, não. Ela muda agora e não precisa oração. Ela já mudou só porque e isso é a fé. E não tem nada que ver com os méritos. Se você merece ou não merece, não interessa. Se você é pobre ou rico, não interessa. O que interessa é o seguinte, se você presenta a sua fé, então Deus lhe presenta o milagro. É assim. Amém. Se você manifestou a fé, Deus manifesta o milagro. Para que eu tenha uma vida bendecida, tenho que deixar minha vida equivocada a um lado e aferrar-me ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o meu coração, com todas as minhas forças e de toda a minha alma. Eu não quero resolver um problema pessoal. Eu não quero resolver simplesmente um problema. Eu sou o problema. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter um novo pensamento. Eu quero ter um novo coração. Eu quero sentir como Deus sente. Eu quero ver como Deus vê. Eu quero viver uma vida nova. E eu estou pronta, pronto para entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Não para me entregar a minha vida para uma igreja, para uma religião, mas entregar a minha vida para o Senhor Jesus, me casar com Ele, crer nele, entregar-me para Ele, a vida para Ele. E a partir de agora viver de acordo com a Sua Palavra, a Sua Voz. Eu não quero resolver um problema pessoal. Eu não quero simplesmente resolver um problema. Eu sou o problema. E quero mudar de vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter um novo pensamento. Eu quero ter um novo coração. Eu quero sentir como Deus sente. Eu quero ver como Deus vê. Eu quero viver uma vida nova. E eu estou para entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Não para entregar a minha vida a uma igreja ou a uma religião, mas para entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Casar-me com Ele, creer em Ele e entregar a minha vida a Ele. E a partir de agora, viver de acordo com a sua palavra e sua voz.